Ó, nesse momento agora, a gente tá se preparando aqui para o encerramento da placa da Escola do Católico. Logo após aqui, acompanhe-nos até o povoado na Zona do Brumo, onde teremos a entrega do escritório do SAI naquela localidade. Três, olha aí, aí está! Faixa retirada, portanto, aí está oficialmente entregue a reforma e a criação da unidade Escola do Católico. ...e a partir de hoje oferece melhores condições de aprendizado, de ensino, aos alunos, aos professores, a todos aqueles que fazem parte da...